Bom dia! Alegria! O dia começa, e com ele, as aflições e afazeres. Tudo parece ser para o mesmo momento, mas tenhamos calma. Afinal, não dá para fazer bem se não pusermos nossa atenção e foco. Daí começa a nossa avaliação. O que fazer primeiro sempre parece uma escolha complicada. Mas, se tudo é urgente, sempre haverá um pouco mais para ontem que as outras coisas. O dia segue, e nós seguimos com ele sem perder a chance de adiar umas coisas e esquecer outras. Não resolve. O que adiamos se torna um problema, e o que fingimos que esquecemos, a vida nos lembra. Para não ter surpresas e não perder a alegria dos dias, façamos como na escola. Separemos as tarefas, façamos as que pudermos, e as mais complicadas pedimos ajuda. Não perca a sua capacidade de evoluir por deixar as coisas para trás. Se for deixar, deixe as resolvidas e siga. Eu acho que para sexta-feira, está louco de bom.